Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal. Neste vídeo eu vou ensinar como ativar o lembrete para dormir no TikTok. É muito fácil fazer isso, você vai entrar no TikTok e aqui em perfil você vai clicar no canto superior direito onde tem aqueles três tracinhos ali em cima, clica neles. E aqui você vai clicar em configurações e privacidade. Aqui você vai procurar por tempo de tela, clica aqui em tempo de tela. E aqui, lembrete para dormir, você clica aqui, aí você clica aqui embaixo em configurar, aí coloca o horário que você quer e clica em concluído, ok? Espero que vocês tenham curtido a dica. Se curtiram, deixem um like, um joinha, um curtir e inscrevam-se no canal. Valeu, muito obrigado e até mais!